Olá, Insiders! Sejam bem-vindos a mais um InsiderCast. E você sabe o que a sua equipe anda falando sobre você? Pois é, nesse InsiderCast, a gente vai falar sobre as atitudes que irão ajudar a melhorar a comunicação para a liderança. Bora nessa? Quem está com a gente hoje aqui é a Cláudia Colnago, mentora de lideranças, idealizadora e sócia fundadora da Verbar e Cláudia. Seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Obrigada, Bárbara. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Cláudia. E claro que nós não estamos sozinhas neste bate-papo. Temos eles, lindos, maravilhosos, cheirosos, iluminados e digníssimos meninos deste maravilhoso podcast chamado InsiderCast. Primeiro ele, o garoto de Oz, da cidade do cachorro-quente do Bradesco. Fábio Oliveira, seja bem-vinda ao InsiderCast. Opa, Bárbara, que apresentação cada dia melhor essa introdução. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Cláudio. E obrigado, Cleiton Lúcio, o mestre do marketing digital e o nosso coach preferido. Obrigado pela apresentação, Fábio. Cláudia, muito obrigado por essa nossa convite. Deixa eu só mexer na câmera, porque eu sempre esqueço de ajustar essa câmera. Tá bom assim? Tá, perfeito. Muito obrigado por essa nossa convite. Acho que esse bate-papo vai ser muito legal. Muito obrigado pela introdução. E eu gostaria de começar, Cláudia, te perguntando o seguinte, né? Por que a comunicação interpessoal é tão importante para qualquer profissional? E é claro, eu queria também te fazer uma pergunta, se essa comunicação interpessoal, ela é obrigatória para o líder. O que você acha disso? A comunicação, ela é fundamental para qualquer profissional, né, Cleiton? Então, primeiro, um prazer estar aqui com vocês, Bárbara, Cleiton e Fábio. Estou muito feliz mesmo. Nós nos comunicamos o tempo todo, não existe o não comunicar. Se por acaso a pessoa fica quieta, os outros vão ter determinadas percepções a respeito dessa pessoa. A comunicação é a forma como a essência de cada indivíduo aparece no mundo. E existe uma escolha a todo segundo sobre que tipo de comportamento nós vamos ter. Que tipo de comportamento vai nos mostrar para o mundo naquele momento. Com isso, ela acaba sendo a ponta do iceberg. Por quê? Ela é a forma como as pessoas nos percebem, mas que tem uma profundidade muito maior do que só o tom de voz, a forma como a pessoa se movimenta, a expressão facial, enfim. Mas a história de cada um, os valores, as experiências, as crenças, o conhecimento técnico, tudo isso acaba aparecendo quando a pessoa se comunica. Muito legal tudo o que você falou, Cláudia. Agora, tenho uma dúvida. A gente sabe que a comunicação tem que ser diferente para cada interlocutor. Se a gente está falando com um político, se a gente vai falar com os nossos pais, com os nossos filhos, a comunicação difere de acordo com o público que a gente quer atingir. Eu queria saber um pouco dessas técnicas que você costuma falar nas suas palestras, nas suas aulas, de como a gente consegue modelar a nossa comunicação para que ela consiga ser, de uma forma mais assertiva, chegar até o interlocutor. O início acontece com a autoconsciência. A pessoa precisa entender como ela é e como ela está. A comunicação é uma competência comportamental. Isso quer dizer que, dependendo da forma como eu estou me sentindo, ela vai mudar. Em situações de estresse, ela muda, pelo menos tende a mudar consideravelmente. A partir da autoconsciência e do comunicador entender como ele está naquele momento e qual é o objetivo dele, a análise do interlocutor vai ser fundamental. Por quê? Algumas pessoas gostam de detalhes na hora que nós vamos colocar o conteúdo. Outras pessoas não têm paciência para detalhe e também não têm muita qualidade de escuta. Se, por acaso, eu gosto de colocar muito detalhe e eu vou conversar com o Clayton e o Clayton não gosta de detalhe, eu vou perder a atenção dele. Os meus objetivos vão ficar comprometidos. Então, o ajuste, a flexibilidade da forma como a pessoa se comunica tem uma correlação direta com o sucesso naquele momento, que pode ser uma situação pessoal, que pode ser uma conversa com filhos, que pode ser uma reunião, que pode ser até uma reunião com investidores, por exemplo, ou com conselho. O ideal sempre é que a gente tenha algumas alternativas, mas nós só vamos ter essas alternativas se soubermos qual é a nossa preferência, como a gente se sente, porque se eu gosto de falar muito e eu sei que eu preciso falar pouco, eu estou completamente fora da minha zona de conforto. E com isso eu preciso de treino. Não é, ah, eu vou pensar aqui e vou treinar mentalmente como ser mais assertivo. Não, isso não acontece. E aí a pessoa precisa de muito mais preparação. Oi, Varda. Não, não, pode falar, Cláudia. Eu só ia complementar aqui. A gente precisa realmente entender cada situação, né? Mas eu estou aqui atenta, escutando as suas pontuações, para daqui a pouco te fazer uma outra pergunta. Pode continuar. Pode fazer, pode fazer. Bom, a pergunta que eu ia te fazer é um pouco em linha ainda com isso que a gente está falando. A gente sempre pensa em comunicação como sendo algo que a pessoa inconscientemente ou intrinsecamente precisa ser desenvolta, precisa ser comunicativa, precisa ser expansiva, falar bastante e não ter timidez. Mas muitas vezes acontece da pessoa ser extremamente tímida, né? E isso pode atrapalhar na hora da comunicação, seja em qualquer nível da comunicação, e isso pode passar como uma arrogância até em muitos casos, né? A pessoa pode soar arrogante mesmo sem ser. Então, era um pouco disso que eu queria perguntar para você. Se essa timidez, além de atrapalhar muito as relações, né? Porque a gente sabe que isso pode atrapalhar o relacionamento entre as pessoas, mas se ela pode soar como algo mais pesado? Pode, e é muito comum. O que acontece em termos de sistema nervoso central é que nós recebemos, aliás, nós temos percepções a partir de estímulos que são recebidos. O que a gente conclui é verdade para nós. Então, eu olho para uma pessoa, essa pessoa não me cumprimenta, por exemplo, e é alguém que trabalha comigo, que me conhece, eu posso chegar à conclusão que essa pessoa não gosta de mim, ou que essa pessoa é arrogante, ou qualquer coisa. Por quê? Porque a pessoa não tem a opção de não comunicar. Se ela não fala, ela está comunicando algo. E o interlocutor vai tirar as conclusões baseadas na experiência que ele tem na vida, sabe, nas experiências, nas pessoas que ele conhece. Então, não necessariamente a pessoa precisa ser extrovertida para ser um bom comunicador. Mas, aqueles que são mais reservados, mais tímidos, devem fazer um esforço maior. A questão, sabe o que é? Essas pessoas, elas... Por que elas não cumprimentam? Não é porque elas não gostam de pessoas, pelo contrário. É porque elas não tiveram, ao longo da vida, muitas experiências em relacionamentos. E aí, para vocês terem uma ideia, quando eu estou trabalhando com alguém assim, eu sugiro que fale bom dia, boa tarde, oi, tudo bem. Só isso. Mas eu nunca conversei com a pessoa. Não precisa conversar. Você só... Você a conhece de vista, não conhece? Então, você pode... Mas ela não vai achar que eu estou sendo invasivo? Não. Mas são receios comuns. Comuns. Muito comuns. Antigamente, quando as pessoas iam até a copa tomar café, eu sugeria, vai até a copa e cumprimenta a pessoa que está lá. Não precisa conversar. E muitas vezes, quando eu via de novo esse cliente, eu falava, e daí, conseguiu? Não, não achei que era adequado, porque eu achei que eu ia estar sendo invasivo com a pessoa. Então, é um processo de desenvolvimento. Existe um processo aí de dessensibilização para daí, aos pouquinhos, a pessoa ir realmente ficando mais à vontade. Agora, imagina uma pessoa tímida numa reunião. O quanto... É o sofrimento para a pessoa, né? Eles tendem a questionar muito se o que eles vão falar realmente é válido, se o que eles vão falar é importante, se vai fazer diferença na reunião. E muitas vezes, muitas vezes, eles pensam muito e alguém fala. Olha, acontece quando você está junto com o teu chefe, muitas vezes, a pessoa que está com o chefe junto acaba não falando nada mesmo. eu vi muito isso no mundo corporativo, porque cria uma armadura, sabe? O chefe... Meu chefe está aqui, então, vou deixar ele falar. Você já viu isso também, Cláudia? Já, em diferentes graus. E até essa questão que a Cláudia estava falando, de ir até a Copa e dar um bom dia, um boa tarde, além de promover esse exercício, eu acho que promove muito uma outra coisa que a gente tem visto muito aqui no InsiderCast, que hoje tem sido fundamental nas relações num todo, não só no mundo corporativo, que é a empatia. Indiretamente, você acaba trabalhando dois vieses de comunicação, né? Um de você trabalhar a timidez e o outro de começar a se abrir para o outro, né, Cláudia? Também. E sabe que eu lembrei de um exemplo agora? Vou contar uma história para vocês. Há muitos anos, eu recebi um cliente que tinha sido, a área foi avaliada, eles fizeram uma avaliação do clima e a nota não foi boa. E aí, o nosso trabalho era fazer com que ele se aproximasse das pessoas e que essa avaliação fosse melhor no próximo ciclo. E, uma das perguntas que eu fiz para ele, né, no início, faz tempo, tá? Ele tinha sala, hoje poucas pessoas têm sala. Eu falei, você... E café, né? Ele falou, ah, alguém traz para mim na sala, né, a copeira, enfim. Mas por que você não vai até a copa? Onde todo mundo está? Porque quando eu entro, as pessoas param de falar. E aí, o que que ele precisava nessa situação, sendo tímido? Criar pauta para poder ter conversa. Então, são várias situações que esse líder, por exemplo, ele era uma pessoa adorável, mas ele era reservado. Com isso, ele tinha mais dificuldade de se aproximar das pessoas. E o nosso trabalho foi, por exemplo, de manhã, ele só se aproximava das pessoas quando tinha algum assunto para tratar. E aí, ele passou a mudar os situais da manhã para poder cumprimentar as pessoas, para poder parar para conversar com algumas delas sem ter uma demanda específica do trabalho. Então, não é só na imagem que essa característica acaba interferindo, mas é também na própria gestão, né? Porque as pessoas que elas são mais reservadas ou mais tímidas, elas não têm o hábito de conversar com as pessoas com muita frequência, a não ser que realmente precisem. Ou pessoas que são muito próximas. Pessoas da família ou amigos de longa data. E isso, gente, o final dessa história. Nós conseguimos reverter, ele aprendeu a ter essas pautas, as pessoas passaram a se aproximar dele e a avaliação do próximo semestre foi, sim, melhor, próximo ano, na verdade, mas o principal é que isso foi genuíno. Ele não estava fazendo isso só por causa da nota. Ele estava fazendo isso porque ele sentiu que para a gestão dele, para a liderança dele, esse comportamento não estava sendo bom. E aí, ele aprendeu novos comportamentos. A essência vai continuar sendo assim, mais reservada? Vai. Vai. Só que ele sabe como fazer diferente. Então, ele aprendeu novas alternativas e está confortável com essas novas alternativas. É muito importante isso, né, Cláudio? Eu fui aqui observando durante a conversa, né, as falas, e vai muito de encontro com uma conversa que a gente teve, acho que, com a Carol Mira, que é o seguinte, né, que ela é coach. E a gente conversou nesse episódio sobre mapas e sobre personalidades, né? Então, por exemplo, às vezes, a gente tem o nosso mapa mental e a gente acredita que a maioria das pessoas tem o mesmo mapa mental, mas não. Às vezes, por exemplo, essa pessoa que é mais introvertida, ela não percebe a necessidade que os outros têm de um bom dia. Por exemplo, eu sou assim. Eu fui aprender realmente a ser bem mais comunicativo esse ano porque o trabalho me exigiu um pouco, mas a Bárbara tá rindo porque ela sabe. Eu sou aquela pessoa que eu não sou arrogante, eu não sou metido, mas eu só vou dar bom dia pra quem realmente eu conheço, entendeu? E a partir desse ano eu comecei a ser mais comunicativo. Por exemplo, nas reuniões aqui do InsiderCast, nas primeiras reuniões. Cara, eu ficava mudo, eu ficava só olhando assim, tipo, eu só falava quando tava... A minha fala eu via como importante e ninguém tinha falado ainda. Entendeu por quê? Porque eu era uma pessoa mais introvertida. eu fui aprendendo a entender que... Não, peraí. Às vezes a minha omissão pode ser mal interpretada por outras pessoas. Às vezes eu não dar o bom dia eu vou ser visto como uma pessoa arrogante. Entendeu? Quando na verdade eu só sou um pouco tímido. O Cleiton demorava até pra entender quando a mãe dele nas entrelinhas falava ai, eu tô com uma vontade de comer um lanche. Nossa, até hoje. Como se fosse um pedido assim, olha, vamos lá comer um lanchinho, né? Vamos lá. Aqui nas primeiras reuniões o Cleiton entrava de câmera fechada. Era uma briga, nossa, tipo, abre a câmera. O pessoal quer te ver. Isso também é importante. É isso mesmo. Eu acho que cada pessoa tem o seu mapa mental, né? Mas o líder ele tem que entender que existem esses mapas mentais diferentes e pra ele ser bem visto pela fala de vocês realmente é isso. Por exemplo, às vezes ele dá bom dia pra uma pessoa pra aquela pessoa vai pesar muito até na percepção que aquela pessoa tem sobre esse líder, né? E aí eu já queria emendar a minha pergunta que é o seguinte, né? Sobre autoconhecimento. Como o líder ele pode fazer esse exercício de consciência pra saber qual a percepção que as pessoas estão tendo sobre ele, né? E também, provavelmente, ao fazer esse exercício de autoconsciência, ele também vai perceber o que as pessoas estão falando dele. Como é que seria esse exercício, Cláudia? Existem nas empresas momentos de feedback, avaliação 360, avaliação de clima, como eu falei agora há pouco, que são marcos. Os líderes têm ali uma foto importante do que está acontecendo naquele semestre ou naquele ano. Mas, ao longo dos dias, a pessoa consegue perceber se ela está conseguindo chegar perto de todos os liderados, se tem algum deles que por ter um estilo diferente ele acaba sendo um pouco mais distante e que tipo de movimento ele deve fazer pra isso. Existem pessoas, e você está de parabéns, diz o Cleiton, porque eu nunca imaginei que você fosse um tímido. Mesmo, mesmo. Aí sim, ó, prova de que mudança comportamental funciona. Mas, por exemplo, uma pessoa mais tímida, ela tende a mandar um e-mail, um WhatsApp ou qualquer mensagem de texto, certo? Por quê? Porque ela está dentro do nível de conforto dela. se esse líder manda mais mensagens por escrito do que fala com as pessoas, ele já pode começar a perceber que pode ter algo errado. Se ele fica duas semanas sem falar com o liderado e agora as conversas no café viraram reuniões, né? Vocês sabem disso. Precisa marcar. Então, se antes resolvia no café ou resolvia no corredor, agora essas conversas rápidas precisam de agendamento. A partir do momento que ele começa a ver e lá na frente isso vai aparecer no resultado. Então, pode até ser que ele tenha uma certa dificuldade de entender o que ele poderia fazer diferente. Só que, quando começa a aparecer no resultado, com certeza ele vai parar. O RH tem um papel importante também. Todos esses processos de avaliação acabam sendo conduzidos pelo RH. Que, dependendo da empresa, dependendo da cultura, você vai ter um RH muito mais próximo, né? Uma BP muito mais próxima ou não. Então, dá para perceber a questão é que como a pessoa muitas vezes não imagina que o outro pensa diferente ou sente diferente e nós temos existem características que são nossas. Nós nascemos com elas. E também existem características que acabam, a gente acaba adquirindo a partir da formação. Então, a pessoa já tem e escolhe uma formação e isso fica mais forte ainda. Vou dar um exemplo. Engenheiros, e eu escuto isso dos meus clientes que são engenheiros, engenheiros gostam de detalhe e eles gostam de coisas organizadas com início, meio e fim. Certo? Se você vai para uma pessoa, por exemplo, área de criação, o organizado com início, meio e fim é algo um pouco complexo, porque se tivesse isso tão organizado, a pessoa não estaria numa área de criação. E essa diversidade que acontece na comunicação, eu acho linda. você entender que a forma como você vê o mundo não necessariamente é a única e que não tem certo e errado, na verdade, o que a gente tem que fazer é o ajuste. Então, digamos que eu vá conversar com o Cleito e que eu perceba que aqui, teu papel também é de se comunicar bem. Mas eu perceba que numa reunião só nós dois, eu falo muito que você fale pouco. O que que eu faço? Eu começo a estimular para poder entender um pouco do que você pensa a respeito do assunto, certo? Se eu estou conversando com alguém num primeiro momento, o que é que eu faço? Por segurança, eu falo pouco e vou direto ao ponto, porque a gente nunca sabe numa primeira conversa se essa outra pessoa gosta de detalhe, se ela gosta dessa organização de início, meio e fim com muita profundidade, ou se ela vai gostar de algo mais objetivo, ou se ela gosta de discutir ideias. A partir do que o outro dá, eu ajusto. E é por isso que o ideal em comunicação é que a pessoa se desenvolva para ter as diferentes ferramentas. se eu tiver um pragmático, eu vou conseguir ter uma comunicação pragmática e que eu atenda. A comunicação, gente, tem que ser para o interlocutor, não é para o comunicador. A responsabilidade da comunicação é do comunicador, mas ele tem que atender expectativas e necessidades do interlocutor, porque se não, a probabilidade do objetivo não ser alcançado é gigante. Vocês estão rindo que já vivenciaram coisas assim. Exatamente. E eu estou rindo porque eu lembrei de uma frase, Cláudia, que fala, eu sou responsável por aquilo que eu digo e não por aquilo que você entende, mas o que você está trazendo para a gente é um pouco contrário. Sim, sim. A gente é responsável e muito por aquilo que entendem, né? E um ex-chefe meu dizia que às vezes você vai escrever um e-mail ou, por exemplo, a gente tinha combinado a nossa gravação aqui. e por N motivos você não poderia estar aqui com a gente hoje. Você ia falar, olha, não pude estar porque eu tive um compromisso ou porque apareceu algo importante. Então, quer dizer que o que a gente teria hoje não seria importante. Então, a escolha das palavras, né, que a gente usa, a maneira que a gente fala, tem uma frase que Cleiton deve lembrar que eu falo bastante, acho que o Fá também deve já ter ouvido eu falando, que a gente não importa o que você, o problema não é o que se diz, mas o como se diz, né? Então, é um pouco disso que você está comentando aqui com a gente, né? E tem um ponto também importante, a questão da diferença da linguagem escrita, da linguagem falada, ela causa às vezes muito ruído à linguagem escrita da forma como você posiciona para o seu interlocutor, né? Então, eu acho que é um cuidado também que a gente precisa pensar enquanto você se comunica com outra pessoa, tem pessoas que são mais sensíveis ao receber uma mensagem escrita e tem pessoas que são menos sensíveis porque elas são mais diretas e mais racionais. Exatamente. até que dentro do Insidercast a gente tem isso. Exatamente. Perfis diferentes, a gente somos perfis totalmente diferentes, então a gente, a nossa leitura às vezes de uma linguagem escrita é totalmente diferente da linguagem verbalizada. Quantos áudios eu mandei no WhatsApp para vocês? Quase nenhum. Nem um. Eu só escrevo, eu escrevo, só escrevo. Então, tem algumas coisas importantes aqui. Úteis para a vida. Se vocês conseguirem ir prestando atenção, vocês vão ver que o resultado, lembra, a comunicação ela tem que trazer resultado. Sempre. E a responsabilidade é sempre do comunicador. Então, vamos lá. A princípio, a gente pode ter quatro estilos de comunicação. Eles são baseados na tipologia Jungiana e eu vou fazer um resumo bem rápido aqui. Que vocês trouxeram esses estilos. nós temos um pragmático que vai direto ao ponto, que não liga se essa mensagem está por escrito, se não liga se você escreveu que tem um compromisso mais importante. Eu não estou nem aí. A princípio, ele executa e ele é muito prático e muito rápido. A qualidade de escuta não é muito boa. O racional tem essa característica de organização, o início, o meio e fim e também não vai ligar muito se você mandar e-mail. A não ser que ele tenha também uma característica próxima, alta, que é do afetivo. O afetivo, ele gosta de pessoas, tem fácil relação com pessoas, só que se você mandar um e-mail para ele, olha, desculpa, mas surge um compromisso importante, vai ser um problema. E aí, na verdade, mensagens mais delicadas, elas não devem ser por escrito. Tem mais um estilo que é o reflexivo, que é o criativo, tá? E que daí a comunicação dele tende a não ser tão organizada. Mas, tudo vai depender de como, de quais estilos estão na pessoa, quais estilos fazem parte da pessoa. Tem gente que tem os quatro e é maravilhoso isso. Desde que use, tirei, cada um entra na hora que tem que entrar, isso é maravilhoso. mas, todas as informações que são um pouquinho mais delicadas, elas devem ser faladas, de preferência com imagem, porque, vocês já leram um e-mail que vocês falaram, nossa, será que foi isso que a pessoa quis dizer? Ou, digamos que vocês tenham tido uma reunião, uma conversa que não tenha sido tão boa, e aí a pessoa manda uma mensagem por escrito. qual é o tom que vai acontecer a leitura? É o tom emocional que eu tenho com relação àquela pessoa pelos últimos acontecimentos. Muitas vezes, o texto é neutro, já aconteceu comigo uma vez, de eu estar com uma cliente que tinha tido um problema com o chefe, e aí, ela falou assim, olha só a mensagem que ele me mandou. E eu li. Eu disse, não li nada dessa mensagem. Aí ela leu em voz alta. Tinha tudo de problema. mensagem. A partir do tom. Então, mensagens delicadas, conversas difíceis, acontecem conversando. Tá? E tem um outro ponto que é super importante. Todo mundo já ouviu falar que, com relação ao impacto de comunicação, 55% é não verbal, 38% vocal, 7% verbal. Sim. Só em situações de influência de influência ou conflito. Tá? Então, você dizer que essa informação é correta para todas as situações de comunicação, não. Isso foi um equívoco de uma tradução e é muito comum. Eu, inclusive, apesar de questionar esse 7%, eu já falei em aula, mas a partir do momento que eu aprendi que não era, eu deixei de colocar num contexto geral e passei a colocar em situação de conflito e influência. E por que que o verbal nessas situações tem uma importância pequena? Porque dependendo de como eu falo, do tom da minha voz ou da forma como eu coloco o meu corpo e a minha expressão facial, eu vou ter um resultado. do outro. Então, nós temos que pensar o cérebro é emocional, tá? Nosso sistema nervoso é emocional. Então, quando as pessoas falam eu sou racional, não. Eu sei que você gosta de dados e fatos, mas o cérebro a princípio é emocional. E quando nós estamos nos comunicando, o tempo todo nós estamos passando informações emocionais junto. Então, tem comunicação não verbal, toda a parte de movimentação que pode passar para o outro uma informação que complemente o meu discurso, a minha mensagem ou não. Vocês já repararam, principalmente agora que a gente está em vídeo, quando a cadeira é giratória, que a pessoa começa a falar e começa a balançar? Qual é a impressão que a gente tem quando a pessoa começa a se mexer na cadeira? De impaciência, né? De impaciência. ansiedade. Pode ser? Aí entra uma questão que eu acho super interessante. Existem alguns recursos que eles não funcionam nunca. Eles só trazem ruído. Se um líder começa a balançar na cadeira, passa a paciência. Se um liderado começa a balançar na cadeira? A ansiedade de querer responder, talvez, a ação. Segurança, a medo. E aí, dependendo do contexto, um único comportamento, um hábito, pode ter leitura diferente. E com isso, como a emoção está norteando o tempo todo, o tempo todo, posso dizer para vocês que eu trabalho com pessoas bem simples, que têm muita experiência, uma carreira de sucesso, mas sempre tem uma situação mais difícil, que pode ser uma apresentação para o conselho, que pode ser uma apresentação para investidores, que pode... E aí, a pessoa sai da zona de conforto. Vocês já repararam que a comunicação muda, principalmente no início de uma apresentação, por exemplo? Por que que muda? O sistema nervoso detecta uma situação de perigo. Então, perigo, 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 adrenalina, e aí o coração para, a respiração acelera, a boca seca, o músculo atrasalva, não dá para ver a boca direito. A laringe é composta de cartilagem e músculo, a voz fica embargada, vocês já ouviram? Pessoas com voz assim. é uma situação emocional. E posso dizer para vocês que essa emoção do início, se ela for bem trabalhada, ela serve para potencializar. Porque mesmo um líder experiente, se ele vai fazer um evento para a área dele toda, existem líderes que tem muita gente embaixo. Ele fica tenso. Eu vejo no início que a voz dá uma tremedida, depois melhora, depois uns três minutos, quatro minutos, situação, não aconteceu nada, está tudo bem. Mas, são variáveis emocionais importantes que nós temos exercícios que podem amenizar, mas o que eu falo é, vocês já praticaram esporte para valer? Já. O Cleiton é o nosso esportista amor, o fato é menino. Aí, ela caiu, caiu. Mas a gente falou em esporte, ela caiu, né? Ela caiu, né? Ela fugiu. Ela saiu correndo, daqui a pouco ela volta. O que vocês praticavam, meninos? Eu já pratiquei algumas artes marciais, mas hoje em dia eu só faço musculação. Praticamente bodybuilding, né? Mas é só musculação. Eu fiz 14 anos de natação, desde pequeno. Tenho umas medalhinhas aí das academias, era um esporte muito legal. Muito legal. Gosto muito. É. Vocês lembram, eu não sei se você competia também, Cleiton? Sim, sim. Por mais que a gente treinasse, a hora do jogo, o coração disparava. Sim. Certo? E pra comunicação, a gente tava falando, Bárbara, sobre a adrenalina da hora do jogo e a diferença do treino. Falou em esporte, ela caiu fora. Tá certo. Pra provar que eu sou a pessoa sedentária no rolê, né? Até o celular aqui me depoou. E em comunicação é mais ou menos isso. Situações importantes exigem que a gente seja muito melhor do que no treino. Sim. Então o coração vai disparar. Mas é onde o desempenho pode ser muito melhor também, desde que a nossa cabeça mande isso. Certo? Então, a comunicação consciente, estratégica, intencional, ela não acontece por acaso. ela acontece porque a pessoa quer que aconteça. E tem, na maior parte das vezes, um plano de desenvolvimento pra conseguir novos recursos. Porque senão, repete. Se nós sabemos fazer só de uma forma, a tendência é repetir. Se essa forma estiver boa, ok. Se essa forma não estiver boa, eu falo que a prática em comunicação não necessariamente leva à perfeição. Porque você pode aumentar a vista de linguagem, você pode continuar escrevendo por e-mail ao invés de chamar a pessoa pra conversar. São alguns comportamentos que não funcionam pra todos. Nada, na verdade, funciona pra todos. Cláudia, eu queria partir agora com uma parte mais prática, que eu acho que todo mundo a gente quer saber, inclusive os insiders que estão acompanhando a gente aqui, pra saber as dicas práticas, pra gente ser um... Eu sei que envolve todo um trabalho, mas se você pudesse trazer algumas dicas para o líder que está nos ouvindo de como ele pode começar a praticar essa questão da comunicação para ter uma comunicação melhor com a sua equipe, com o seu time. Quais dicas essenciais que você poderia passar aqui pra gente? Presença genuína. Presença genuína significa que eu estou aqui e eu estou escutando o que você está dizendo, não só as palavras, mas também o que está por trás. às vezes uma pausa mais longa, às vezes um titubeio em alguma palavra, ou um desvio de contato visual constante, vários sinais podem mostrar para esse líder que existe algum problema naquele momento. Isso é treino. Todos nós temos milhões de estímulos. A questão é a escolha dessa presença genuína. A escuta é treino também. Então, dá trabalho escutar, não dá? É mais fácil falar, certo? Se eu não tiver qualidade nessa escuta, dificilmente eu vou conseguir identificar tudo. Entender como é que as pessoas funcionam, fazer um mapeamento, não precisa nem ter muita teoria, mas você entender que um é mais reservado, que o outro é mais extrovertido, que um não prepara, não faz o planejamento e sai fazendo, e o outro faz o planejamento e demora demais. Então, quais são as necessidades que cada um tem? Porque um dos papéis do líder é o desenvolvimento de pessoas. Além de entender como é que essa pessoa funciona, também poder colaborar com orientações sobre como a pessoa deve mudar em termos de comportamento ou a forma como se comunica. E isso é trabalho contínuo. O desenvolvimento de pessoas é papel do líder. Eu falo que dá trabalho. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu preciso marcar tantas reuniões? Preciso. Você vai ver que você vai ter resultado lá na frente. E tem feedback contínuo, também. É lógico que isso vai depender um pouco de cada empresa, mas não esperar muito tempo para dar os feedbacks. Motivar essas pessoas, elogiar as pessoas, porque às vezes o líder pode ter, pode não ter essa necessidade de motivar. Ele se automotiva. Ele fala, mas eu não preciso disso. Então, você não precisa disso, mas o outro pode precisar disso. E essa necessidade acaba sendo muito comum. Não necessariamente todo mundo faz, mas a princípio é porque ele não precisa. Não é que ele não valoriza o que o outro está fazendo. São algumas práticas que todo mundo pode fazer. A questão, gente, sabe qual é? Quando você sai do automático, você precisa ter agenda para essas novas conversas. Quando você coloca uma lente diferente, você vai ter que prestar atenção nisso, porque a princípio nós só vemos aquilo que nós estamos acostumados. E uma avaliação mais profunda acaba sendo bem útil. Eu tenho exemplos de líderes maravilhosos, inspiradores, e que colocam tudo isso que eu falei para vocês em prática. Inclusive, era sobre isso que eu queria perguntar agora para você, Cláudia, sobre o papel que você exerce na Verbari e como você tem ajudado esses líderes a desenvolverem melhor essas habilidades que a gente está falando aqui ao longo do episódio, de conversar mais com as pessoas, de se abrir mais, de marcar as reuniões quando for necessário. Eu queria que você contasse um pouquinho para quem está ouvindo a gente e para a gente aqui também um pouco mais sobre a Verbari. O propósito da Cláudia é cuidar de pessoas. Isso é algo que está em mim, sempre esteve, e que acaba sendo o que acontece também no meu trabalho, independente de ser algo individual, uma mentoria ou de ser time. Para mim, o resultado é fundamental e eu vejo o diagnóstico como um primeiro passo importantíssimo para a definição de plano de ação. Eu trabalho, nós, na Verbari, trabalhamos a comunicação pessoal estratégica da alta liderança, mas com um olhar para cultura, negócio e a própria liderança. Não é a comunicação pela comunicação. A comunicação, pela nossa metodologia, é meio, ela não é fim. Aonde a pessoa quer chegar, aonde o time quer chegar, sabe a história da Alice, do gato? É a primeira pergunta que eu faço, qual é o objetivo? Porque se não tiver objetivo, se não tiver um caminho, um lugar para chegar, qualquer caminho serve. E a partir desse diagnóstico para entender o que vem e aparece na comunicação, mais na maior parte das vezes, não é de comunicação. É muito importante. Então, o ruído está aparecendo na ponta da iceberg, porque é onde é perceptível, aonde é fácil de ver, aonde é macro. Mas quais são as causas? O que é que a gente precisa desenvolver e que vai, sim, mudar o comportamento e que vai melhorar a comunicação? Como sempre tem um objetivo definido, não é simplesmente falar de forma mais objetiva. É melhorar a elaboração para o próximo passo de carreira. Melhorar a elaboração numa reunião importante, porque nessa reunião importante estão pessoas influentes que vão decidir o meu próximo passo de carreira. Entende? Não é simplesmente apresentação em público. É eu vou a empresa decide que vai passar por uma mudança estrutural. Como é que eu avalio esses líderes para entender qual é o momento deles e como é que nós vamos trabalhar a comunicação e a liderança para essa nova estrutura? Porque tudo depende da estrutura. Eu preciso saber exatamente onde a pessoa vai estar, quais são os liderados, qual é o papel dela, qual é o papel da área, qual é a estratégia da empresa, aonde vai chegar. Então, o trabalho, apesar da demanda acontecer, na maior parte das vezes, em comunicação, como as pessoas me conhecem há bastante tempo, essas demandas vêm já com um olhar mais profundo, muito mais profundo. E a comunicação, ela fecha. Então, digamos que um cliente meu está passando por uma mudança de cultura e nós temos uma cultura desejada. O que é a cultura? São os códigos, comportamento, comunicação, relacionamento. E, às vezes, a pessoa pode não entender sozinha, de forma intuitiva, como fazer essa mudança. E aí, a comunicação fecha. Mas o objetivo é fazer com que essa cultura desejada, nova, aconteça no dia a dia. é um processo para acelerar sempre. É o caminho mais curto, mais efetivo para a gente conseguir resultado. Porque eu também gosto de resultado rápido. Eu acho que se for possível, é lógico, existem algumas coisas que tem um tempo que a gente não pode antecipar, porque senão o processo fica prejudicado. Mas muitos comportamentos a gente consegue através de processos mais rápidos sim mudar. mudar e fazer a diferença. Isso que é o principal. Que legal. Cláudia, eu queria agora te fazer uma pergunta um pouco mais pessoal, né? A gente chegou aqui na parte do Insidercast, onde a gente começa realmente tirar o craché do nosso convidado. E essa pergunta é a pergunta coringa. Eu queria que você escolhesse o número de 1 a 10, e aí eu vou ver aqui qual é a pergunta que vai cair para você. 5. Deixa eu ver aqui. Tá. Qual é o seu hobby favorito? Eu tenho alguns. Na verdade, eu falo para as pessoas, tanto para os meus alunos, quanto para os clientes, que eu faço o que eu falo. Então, eu toco mesmo. Num papel onde você cuida das pessoas, você cuida das empresas, você dá atenção e precisa dessa presença genuína e tem mesmo um nível de atenção, se não, se eu não tiver muito atento e muito presente, corre o risco de eu perder algumas informações importantes. Equilíbrio é fundamental. E equilíbrio a gente consegue no dia a dia. Não é uma vez na semana. logo, eu comecei a meditar tem alguns anos. O ano passado, eu conheci uma mentora de meditação, que é a minha mentora. Então, eu medito todos os dias e hoje eu estou fazendo um curso de dez meses sobre meditação. É, muito legal, muito legal. Atividade física faz parte também. Eu amo, amo. Eu gosto de todos os esportes e eu pratico dentro do possível todos os dias. Nem que seja meia hora. Porque isso também me faz muito bem. Eu nem considero tanto hobby, sabe, acho que, mas não deixa de ser os dois, né, tanto atividade física quanto meditação. São fundamentais para a minha vida e me fazem muito bem, muito bem. Não é um sacrifício, é algo que eu faço com muito prazer e de segunda a segunda. Muito legal. Meditação ajuda em todas as áreas da vida, né? Sim, e você deixa mais centrado e mais consciente do momento presente, meditação. Te traz de volta, né? Sabe, tem uma coisa que quando eu trabalho, então, se vocês estiverem para entrar numa reunião importante. A tendência é que a cabeça esteja mesmo assim, nossa, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Eu não posso esquecer aquilo. A pessoa já tende a ficar ansiosa, certo? Todos nós. Existem exercícios de meditação que são muito rápidos e que, se forem feitos um pouquinho antes, a pessoa já entra com outro nível de atenção e de calma. Às vezes, as pessoas por demandas, nós somos muito demandados, né? Éramos antes e agora, no online, o número de reuniões aumentou muito. Precisa parar, precisa parar para entender como é que está se sentindo. E essas meditações rápidas, ao longo do dia, ou alguns exercícios de respiração, ajudam. Todos os meus clientes fazem. principalmente para esses momentos importantes, porque se a gente parte do princípio que a autoconsciência é fundamental para o desenvolvimento comportamental e, consequentemente, para uma comunicação mais presente, genuína, estratégica, eu preciso ter essas pausas. E faz muita diferença. Você me deu até uma lembrança, a gente está em época de Olimpíadas, eu lembro muito bem da Hortência, quando ela ia fazer o arremesso lá recisivo, aquela cesta, ela dava aquela respirada, que era para dar aquela relaxada e fazer a cesta e fazer o ponto da vitória. Então, o quanto é importante, a gente esquece de respirar, muitas vezes, antes do momento importante. Então, o esporte nos ensina também isso, o que a Hortência fazia. No caso da Hortência, aquilo ali é uma âncora dela, sabia? Ela repetiu várias e várias vezes aquilo ali, que virou uma âncora. Então, quando ela pega a bola, e até, provavelmente, se você ver os vídeos, eu não vou saber agora de bate-pronto, mas provavelmente, se você ver o vídeo, até o jeito que ela pega a bola, que ela faz cada movimento, é a âncora. A ancoragem, na programação linguística, é você fazer um movimento específico que vai te trazer um estado mental específico que você quer. Então, de tantas vezes que ela acertou, ela vai para aquele momento mental, aquele estado mental, que faz com que a probabilidade dela acertar, a próxima sensação seja maior. Entendeu? Como eu sou coach, e tenho alguns cursos de programação neurolinguística, a gente acaba aprendendo isso. Eu tenho várias âncoras nas mãos. Tenho até para dormir. Não posso ficar apertando muito, porque daqui a pouco eu começo a dizer. Mas ajuda muito, por exemplo, porque você consegue acessar os estados mentais se você repetida, repetidamente, em repetidas vezes, você fazer um movimento específico. Ou, por exemplo, tem palavras que a gente, ao longo do tempo, vai condicionando a determinados estados mentais, e quando você fala aquela palavra, você traz o estado mental de volta. Entendeu? Exato. Então, tem palavras tabu que a gente fala. Então, para cada pessoa, uma palavra específica, não vou falar aqui as palavras tabu, mas para cada pessoa tem o estado emocional por trás daquela palavra. Entendeu? Porque você já ancorou as sensações ali. É um papo que dá para mais de uma hora aqui. Muito legal. Não vou entrar muito nos detalhes, mas, meu, é sensacional. A gente estava falando aqui da Cláudia, nos bastidores, ela estava comentando um pouquinho dos desafios dela, que ela passou por TV, que ela tem uma exigência por vídeo. Assim, a gente gostou bastante porque ela trouxe algumas dicas para a gente. E também, a gente queria explorar um pouquinho desses desafios que ela passou durante a carreira dela. Hoje, a gente vê que ela está conceituada, tem clientes grandes, clientes importantes na Verbari, mas a gente queria tirar ainda mais o crachá dela para entender um pouco mais os desafios que ela passou, não só ver as vitórias da Cláudia, mas como ela ralou para chegar onde ela está hoje e, com certeza, a gente vai aprender muito com ela. Por favor, Cláudia. Tem um detalhe muito importante na minha vida. eu sou mãe e eu decidi ser mãe cedo. Então, a minha carreira aconteceu junto com os meninos. E tinha, assim, uma necessidade diária de ajuste de acordo com as agendas deles, do que eles precisavam e sempre também na parte prática, entendendo o quanto que eu poderia dedicar ao trabalho, mas com eles como prioridade, porque sempre foram e são prioridades, apesar de estarem grandes hoje. E eu tenho uma característica diferente das pessoas da minha geração, que são ciclos curtos. de tempos em tempos eu faço algum tipo de transição. Hoje, eu sei que a minha média são cinco anos, porque já aconteceram algumas mudanças. E todas as vezes que eu percebo que esse ciclo está chegando ao fim, eu já começo a me preparar para o próximo. Porque, como eu sei que isso é meu, eu não vou conseguir ser feliz se eu continuar fazendo exatamente aquilo. Pode ser por conforto, porque eu gosto do desafio intelectual, e aí a novidade para mim é algo, é um brinquedo. Pode ser mesmo porque eu gosto muito de estudar. Então, eu dou um jeitinho logo depois que eu medito e treino, e eu vou estudar um pouquinho todos os dias. É um pouquinho porque não dá muito tempo mesmo, né? Então, só alguns minutos, mas essa necessidade constante de inovar, antes da palavra inovação, né? Ser tão falada, faz parte de mim. Com isso, vocês imaginem alguém que, de tempos em tempos, quando as coisas estão super bem, muda algo. muda, né? E eu mudo, quando eu falo que eu mudo algo, porque não é uma transição drástica, é algo que eu vou fazendo de forma gradativa, mas já tendo ali meu objetivo, meu norte. A saída da TV foi um marco importante, né? Foi uma, acho que, das transições que eu fiz, foi a, aquela que foi a mais importante, porque realmente eu mudei, eu saí da TV e entrei no mundo corporativo, através de treinamento, comecei fazendo media training, e daí fui trabalhar com auto placement na DBM, que hoje chama Lirrete, e os media trainings aconteciam com CEOs e VPs, e na Lirrete, na época, eu fui dar suporte para os CEOs, VPs e diretores que estavam em transição de carreira, mas o suporte era voltado para entrevistas de emprego e networking, e com isso eu aprendi muito, porque essas pessoas, a partir do momento que elas passaram a entrar nas empresas, elas me chamaram, e foi aí que eu percebi que a comunicação, primeiro, a Lirrete me ensinou que comunicação é comportamento, então foi ali o meu primeiro contato com essa teoria, e depois, os meus clientes me ensinaram muito sobre negócio, como é que eu ia apresentar, fazer uma apresentação, prepará-los para uma apresentação, como é que eu vou contar o discurso, contar a história, se eu não sabia do negócio, e eu trabalhava já com empresas grandes, e eu percebia que os comportamentos eram diferentes, e aí eu passei a ter que entender também de cultura, porque a comunicação nas empresas, ela tem uma relação direta com cultura, com isso, eu, meu maior desafio é realmente poder encontrar conteúdos que façam sentido para o meu trabalho, e que façam diferença para os resultados, então, acabei de fazer uma especialização em neurociência, porque neurociência faz todo sentido, eu uso neurociência, mas muito como autodidata há bastante tempo, e a partir do momento que eu estudo, eu vou, é lógico, agregando os conhecimentos novos com a experiência, com o conteúdo que eu tenho, em termos de desafio, mas é um desafio gostoso, porque eu me divirto muito, acho que é isso, sabe, saber que de tempos em tempos eu vou inventar alguma coisa nova. E é tão bom a gente se reinventar, a gente redescobrir, a gente se colocar à prova, colocar a pele em risco, como a gente fala de vez em quando aqui no Insidercast, né, é bom que a gente vai renovando esses ciclos e a gente vai se renovando, vai fazendo outras amizades, vendo outros horizontes, vendo outras possibilidades, né. Cláudia, infelizmente, a gente está chegando no final aqui do nosso bate-papo, queria muito agradecer mais uma vez a tua presença e pedir para você deixar um recado para quem está ouvindo a gente e as suas redes sociais para quem quiser acompanhar mais o teu trabalho. Não importa a forma como você se comunica hoje, mas sim o processo de desenvolvimento que vai te levar a ser o comunicador que você quer ser. não existe um perfil único de comunicação. Todos podem se comunicar bem, mas tem que querer. Querer porque a presença genuína faz diferença, a escuta faz diferença, se conhecer faz diferença. O que eu posso dizer para vocês é que a comunicação leva aonde vocês quiserem. eu escrevo no LinkedIn, vai ser um prazer ter vocês lá, porque foi uma forma que eu encontrei de colocar conteúdos que fazem sentido para mim, de uma forma um pouco diferente, que é, lógico, cada um trabalha de um jeito, mas a minha metodologia que foi criada com muito estudo e muita experiência e de alguma forma é uma maneira também da gente ficar em contato. Então vai ser um prazer. A gente que agradece, Cláudia, eu acho que para encerrar minha participação aqui, acho que o insight que eu tive, o principal foi que o mapa não é o território, que é uma frase que a gente usa na programação linguística, pelo seguinte, a maneira que eu me comunico nem sempre vai ser a maneira que o outro vai receber a comunicação da melhor forma possível. Isso significa o seguinte, às vezes o que eu penso, às vezes o que eu verbalizo, eu tenho que pensar antes de realmente verbalizar como que o outro vai receber. Então eu tenho que me compreender, compreender os meus canais de comunicação, quais são os principais canais que eu tenho, mas também eu tenho que saber um pouquinho do outro para que eu tenha uma comunicação eficiente. Então, como foi dito aqui durante o episódio todo, é importante a gente saber como se comunicar e principalmente saber como a outra pessoa vai receber a informação para que a gente tenha uma comunicação eficiente. Meu, foi sensacional esse bate-papo, sou apaixonado por esse tema, acho que já deu para perceber um pouquinho e muito obrigado por ter compartilhado com a gente um pouco do seu conhecimento. Foi muito bom. E eu queria também agora chamar o Fábio Oliveira. E aí, Fábio, qual era a sua conclusão final sobre esse tema? Poxa, esse tema me causou aqui várias reflexões. Eu fiquei lembrando aqui o período que eu trabalhava no mercado corporativo da forma como a gente conseguia lidar tanto com os nossos líderes quanto as nossas pessoas que a gente liderava dentro da empresa. O quantas vezes eu falhei nessa questão da comunicação por não ter essa conexão mais próxima e genuína nas expectativas que eu queria das pessoas que eu liderava e também via as deficiências também dos meus líderes. Muitos, às vezes, mais rudes, outros, muitas vezes, não se comunicavam de uma forma mais efetiva. Esse realmente é um tema que precisa ser mais explorado nas empresas, mais explorados na nossa vida também, porque muitas vezes a gente não consegue nem se comunicar com os nossos próprios filhos. Então, fica uma reflexão para a gente aqui de a gente se colocar sempre na posição do interlocutor, como diz a Cláudia, de uma forma, uma maestria que ela passou aqui para a gente, com dicas práticas e ser melhor a cada dia, se desenvolver a cada dia, entendendo que a gente, o nosso objetivo sempre é atingir o coração do interlocutor. não é mesmo, Bá Rodrigues? Muito obrigado e até uma próxima. Obrigada, Fá. Cláudia, mais uma vez, obrigada por compartilhar aqui com a gente o teu conhecimento, a tua comunicação. Obrigada, Clayton. Obrigada, Adri, que está aqui nos bastidores e que sugeriu essa pauta para a gente. Nos deu a honra de conhecer a Cláudia. Eu acho que é isso, comunicação é conexão, é a gente se ligar ao outro e se ligar a nós mesmos, a gente se conhecer para colocar para o mundo quem a gente é, seja de uma maneira mais introspectiva e sabendo lidar com isso e aprendendo a aceitar as nossas deficiências e as nossas qualidades ou sendo mais extrovertido e aprendendo até uma escuta mais ativa, ouvir mais e falar menos, prestar mais atenção, saber respeitar o tempo do outro, eu acho que muito mais do que conexão, comunicação também é respeito pelo outro e por nós. Então, meu, muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, a todos os insiders que estiveram com a gente nesse episódio e deixar aquele recado final. Se você tiver uma dúvida, sugestão ou crítica, manda no nosso e-mail, contato arrobainsidercom.com e siga a gente nas redes sociais, arrobainsidercast, no LinkedIn, no Instagram e no YouTube. A gente se encontra num próximo episódio e até lá.